Cleusa estava com a viagem programada para apresentar o Rio Grande do Sul ao neto, até que as chuvas de abril e maio deixaram um rastro de destruição pelo Estado. Sem conseguir comprar passagem para pousar em Porto Alegre, ela conta que os planos foram adiados, mas não cancelados. Tem gente que diz assim, mas tu vai assim mesmo? Eu digo, mais do que nunca. Eu acho que nesse momento eles precisam, eles precisam de apoio, eles precisam de dinheiro. E o turismo gera isso, o turismo gera dinheiro. O turismo é um dos setores da atividade econômica que mais foram afetados pelas chuvas de abril e maio no Rio Grande do Sul. Mesmo regiões que não ficaram debaixo d'água, sofrem hoje com a falta de turistas. A nossa região, que é uma região que foi atingida indiretamente, nós estamos abertos, com toda a hospitalidade e amor para receber o cliente, mas infelizmente as ruas vazias. O impacto no setor de bares e restaurantes é sempre o primeiro setor a sofrer. Luiz confirma. A procura por viagens ao Rio Grande do Sul caiu bastante na agência de turismo em que ele trabalha. E quem já tinha adquirido pacotes para o Rio Grande do Sul, principalmente agora em julho, quem gosta de aproveitar o inverno lá no Rio Grande do Sul, infelizmente não vai poder fazer a sua viagem. Para ajudar o Rio Grande do Sul a voltar a atrair visitantes, o Ministério do Turismo disponibilizou 200 milhões de reais para oferecer financiamento em condições especiais para atividades prejudicadas. Uma outra ação do Ministério do Turismo é a campanha Não Cancele, Reagente. A ideia é incentivar visitantes a reprogramarem as viagens ao Estado. A pasta também se organiza para promover destinos gaúchos durante o Salão Nacional do Turismo, que será realizado em agosto no Rio de Janeiro, e a Feira Internacional do Turismo, que será realizada na Argentina. E para retomar o potencial turístico do Rio Grande do Sul, o governo também tem atuado para o retorno das atividades do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Não tenho dúvida que o aeroporto Salgado Filho, antes do que a gente estava imaginando, vai voltar à operação com força total.